A casa é sua, explicando o direito, por internecer. Legal, a pandemia do coronavírus trouxe aí muitas dúvidas e inseguranças, inclusive por um meio jurídico. Um dos aspectos aí que tem sido bastante questionado é essa questão da guarda compartilhada dos filhos, e também a sua locomoção entre as casas dos pais, justamente no meio do isolamento social. Pois é, Totó, nos escritórios desses advogados são clientes buscando orientações sobre como rever a guarda dos filhos e o pagamento da pensão alimentícia durante a pandemia. As questões entre casais separados e que mantém guarda compartilhada ou alternada dos filhos são muitas, viu? Sobre esse assunto é que justamente nós recebemos agora a advogada, doutora Fernanda Jorge Lanta, a quem eu já cumprimento. Bom dia, Fê. Bom dia, gente. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo jóia? Bom. Doutora, eu começo perguntando, né? A situação de pandemia é algo inédito, pelo menos na nossa geração, né? Sim. Nós nunca vivemos isso antes. Como que tá ficando a situação da guarda compartilhada? Então, na verdade, é tanta guarda compartilhada como a guarda em si, é porque assim, um detém a guarda, pode ser o pai ou a mãe. Então, no caso, quando um detém a guarda, ele é responsável em manter a toda segurança, a questão, principalmente agora da pandemia. Então, ele precisa preservar o ambiente que a criança tá convivendo. E a outra parte, que tem o direito à visita, ele precisa muito saber disso e saber dos limites em que a criança precisa estar convivendo. Então, assim, como o direito à visita ou a guarda compartilhada, ele tem limites agora com a pandemia. Por quê? Porque tudo existe regramento. Então, a partir do momento que a criança tá exposta a risco ou qualquer perigo, a mãe pode procurar o judiciário porque nada é automático. Então, não adianta simplesmente proibir. Não, não vou deixar o pai ou não vou deixar a mãe visitar o filho. Precisa procurar o judiciário pra ter um respaldo. Então, o juiz vai decidir o que é melhor pra criança. E o que eles estão levando em conta? O juiz tá levando em conta nesse momento aí? Ele leva sempre em consideração ao bem-estar da criança. Sempre. É feito uma análise das provas que você leva em juízo e aí o juiz vai ponderar tudo aquilo que é melhor pra criança. Certo. Inicialmente, quando a gente começou lá na pandemia, foi colocado muito que, por exemplo, a pessoal da área de saúde. A gente teve alguns casos no escritório que pais eram da área de saúde e que a mãe ficou com medo e pediu a suspensão da visita. Foi deferido a suspensão da visita, porém, dado o direito de visita virtual. Ah, que é uma saída, né? Mais uma saída virtual tendo um papel. Sim, não é proibido, não é... Porque, assim, a criança tem que ter a continuação do convívio com o pai ou com a mãe ou com os avós, porque existe até direito de visita dos avós. Então, assim, a guarda ou a visita, ela é estipulada de uma forma onde consiga todos continuar o convívio. E a forma, hoje em dia, é a direita de visita virtual ou por videoconferência, marca um horário. Dá uma passadinha de longe e falar pela janela um tchau. Um drive-thru ali na casa do pai. É, pode ser, combina. E tudo isso é questão de combinar com a pessoa que tem o direito de guarda, né? Certo. Doutora, e nesse caso, né? Então, vamos supor que foi deferida a suspensão da visita porque o pai ou a mãe é um profissional da saúde. Pra que essa visita seja retomada num futuro, né? Por exemplo, ah, agora eu acho que é o momento certo do meu filho voltar a visitar o pai. Isso é de boca ou tem que novamente acionar o judiciário? Não, precisa porque, assim, depende da decisão do juiz. Inicialmente, era dado a decisão de que a suspensão seria até a permanência da pandemia. Então, assim, a gente não tem ainda um decreto ou falando, acabou a pandemia. Então, precisa se entrar, se o despacho for nesse sentido. Então, precisa entrar com pedido de nova visita, nova regulamentação, pra que o juiz decrete uma forma mais fácil e benéfica. Porque, na verdade, a gente tem que pensar no meio-estar da criança. Porque o direito de visita não é do pai ou da mãe ou de quem for. É da criança. A criança precisa da convivência. Do pai ou da mãe. E isso tem que ser feito no papel, né? Sempre no papel. Não adianta. Não tem nada verbal, não tem nada de... Não, não. Vamos combinar aqui no fio do bigode. Sim, pode ser. Se os pais tiverem uma boa convivência e tiverem um bom diálogo. Que eu acho que é o melhor. Porque a criança precisa disso. O vínculo afetivo entre o pai e a mãe acabou. Mas o vínculo que vai ter pra continuar a criar a criança vai permanecer sempre. Então, precisa ter um diálogo legal pra poder criar a criança. E agora, nessa pandemia, é muito difícil. Porque esperar do judiciário uma posição em que fala assim, ó, o que é melhor pra criança? Quem decide melhor pra criança é pai e mãe. Então, nada melhor que uma boa conversa, sentar, falar, olha, eu acho que não é legal você visitar agora. O que você acha da gente ligar por vídeo? Vamos, vamos, ou vamos, tipo assim, do portão, você ver a criança. Adequar. Tudo é questão de adequação. Uma questão de consenso entre pai e mãe. Exato. Mas, seja que esse casal tenha um bom relacionamento. Sim. Se não tiver diálogo, é tudo judicial. Precisa ter o termo, precisa ter uma decisão judicial. Precisa ter tudo isso. Essas audiências são virtuais também? São. São virtuais. E daí demora até um pouquinho mais ou não? Hoje tá demorando um pouquinho, mas assim, não é difícil, porque você tem um pedido de liminar, de uma tutela antecipada. Você pode pedir pro juiz uma urgência naquele pedido. E aí ele vai analisar antes de ter todo o procedimento do processo. Então, essa decisão dele, às vezes, vem um pouquinho antes de uma audiência. Então... É porque essas coisas de família, geralmente, se pede uma urgência, né? Fica aquela coisa, vamos ter que resolver isso. O nosso juiz aqui, da vara de família, é muito rápido. Você disse uma coisa, pra resolver rapidamente, é o bom diálogo entre os dois, né? Sim, sempre. Entre as partes, resolve muito mais rápido do que dependendo do judiciário. A gente trabalha hoje, o Código de Processo Civil teve uma boa mudança, que ele trouxe a inovação da mediação e da conciliação. Então, ele trouxe essa possibilidade das partes convencionarem. Então, ele dá essa oportunidade. Tanto que, quando a gente inicia um processo judicial, a primeira audiência é chamada de audiência de conciliação. E nessa audiência, é dada a oportunidade das partes. Tanto que quem faz a audiência não é um juiz. O juiz nem tem conhecimento do processo ainda. Quem tem o conhecimento são as partes. E as partes de órgão, diante de um facilitador, que é chamado conciliador. E ali, o conciliador, ele só trabalha pra facilitar o acordo entre as partes. Porque as partes sabem o que é melhor, o que vai convencionar, o que vai fazer melhor pra um pai ou pra uma mãe, o que é de acordo com cada espaço. Por exemplo, na questão da visita que a gente tá falando. O pai sabe os dias que ele pode visitar, a mãe sabe os dias que ela pode liberar. Então, assim, fica melhor um acordo feito entre os dois. Porque sabe que realmente aquilo vai funcionar. Doutora, e antes da gente encerrar, uma última pergunta com relação à pensão. Porque com a pandemia, né, esse cenário atípico, empresários agora podem suspender ou até reduzir jornada e salário de seus funcionários. E o caso de um pai que paga pensão, ou até mesmo de uma mãe, que teve o salário afetado. E aí, consequentemente, ou até mesmo a demissão, né, o desligamento. Como que ele passa essa revisão para a pensão que ele paga pro filho? Então, nada é de forma automática. Nada. Sempre judicial. Se o pai foi demitido, se o salário foi suspenso, via judicial. Procura um advogado, urgentemente, pede uma liminar, entra com pedido, fala, olha, eu preciso que minha pensão seja revista. Pode suspender, pode alterar, tudo via judicial. Você não pode deixar para a última hora ou falar assim, simplesmente eu parei de pagar porque eu fiquei desempregado. Não é justificativa. Certo. Então, assim, procura um advogado. E nessa, também não vale o diálogo entre as partes aí, não? Vale. Só que o que acontece que a gente vê no caso de dia a dia. Agora vale. Daqui dois, três meses, a pessoa fala assim, ah, mas você não me pagou. E aí entra com a execução. Dos outros meses. Dos outros meses. Então, nada melhor do que... No resguardo desse próprio desempregado. Sim, entra com a via judicial. Com a revisão. É, entra com a revisional, pede a revisional ou a suspensão temporária ali e aí depois volta ao normal ou se não dá uma diminuição, a redução, não tem problema. Mas tem que ser via judicial, se não quiser ter dor de cabeça mais pra frente. São leis. Vamos colocá-las em prática para a gente, inclusive, se sentir mais seguro. É verdade. Doutora, eu gostaria de agradecê-la. Passa o contato onde a gente te encontra, o seu escritório. Meu escritório fica na Rua Oscar Guimarães, 919. Também trabalho com mediação e conciliação, que acho que é a área que eu mais gosto de desenvolver. A área de família. Então, eu que agradeço o convite. Estou aqui à disposição para quando vocês precisarem. Nas redes sociais, no telefone, para a gente entrar em contato contigo. Tenho o meu WhatsApp, né, que é 98141 2989. E eu tenho o Instagram, que é do escritório, FA Advogadas. FA Advogadas. FA Advogadas. Passa a seguir a doutora lá. Com certeza. Obrigado, doutora Fernanda. Obrigada, gente.